Que trocedores é que nós estamos a falar? Eu vou te ser sincero, os nossos jogadores. Rapaz, o Veiga já não é mais o cara, o Dudu não é utilizado em nenhum momento. Fala, jovens, vocês estão bom? Rapaz, o Palmeiras tomou uma taca do Glorioso, a Bel se explica e diz que jogaram muito bem. Em relação às críticas, nós falamos dos trocedores que vêm aqui ou daqueles que escondem atrás de um telefone que eu não sei quem é? Que trocedores é que nós estamos a falar? Eu vou te ser sincero, os nossos jogadores sentem um carinho muito grande dos trocedores, cara na cara. Ora, quem se esconde atrás? Nós aqui gostamos muito do... A torcida, a torcida... Quem? Quem se esconde atrás dos telefones? Quem tem blogs e tem que criar notícias para blogs? Isso faz parte, os meus jogadores sabem. Eu já lhes disse a ele como é que funciona o futebol. O futebol não foi... Nós recebemos o nosso rendimento pelo nosso empenho, pelo nosso treino, pelo nosso esforço. Nós, jogadores e treinadores, vocês, jornalistas, recebem pelas notícias que fazem, pelos programas que têm, pela confusão que vocês fazem. Alguns criam personagens para ter audiências, assim que fossem para quê? Para gerar retorno e para também ganhar. Portanto, isto é uma bola, isto é um ciclo, onde todos, graças ao futebol, e eu sou muito agradecido ao futebol, uns ganham de forma direta, outros ganham de forma indireta. Eu procuro muito passar-lhes a eles a informação do que é virtual e do que é real. E o Caio é um jogador como todos os outros. Eu digo-lhes a eles muitas vezes dentro do campo e dentro da CT, para cuidarem uns dos outros. Cuidarem. E às vezes os trocedores, alguns, e esses, por tudo, os que gostam, não cuidam. Hoje joga mal e depois os jogadores saem daqui e são protagonistas noutros clubes. Continuamos a fazer aquilo que sabemos, que é agarrar-nos ao nosso jogo, agarrar-nos àquilo que nós sabemos fazer. Pena foi que nós não tivéssemos feito o golo primeiro, porque criamos oportunidades para isso, para fazer o golo primeiro. Dar parabéns ao nosso adversário pela sua qualidade. Assim, de repente, eu lembro-me, na primeira parte nós fizemos 11 finalizações e eles 3. Na segunda nós fizemos 15 e eles 5. E o futebol é isto, também já vos disse várias vezes, é eficácia e felicidade também. Porque eu acho que isso também entra no jogo, não só a competência, não só o lado emocional, mas a parte da felicidade também entra. E eu acho que, para além da qualidade do nosso adversário, nós, Palmeiras, hoje não fomos felizes, apesar de ter feito 3 golos e apesar de, mais uma vez, numa eliminatória, ter um golo anulado. Mas é como é, as regras são claras, quando bate na mão antes do marcador fazer o golo, elas têm que seguir por muito que nos custe e seguir em frente. Aceitar, estamos fora, estamos fora da Copa contra o Flamengo, estamos fora da Libertadores contra o Botafogo e agora, como tu disseste, vamos lutar até o fim pelo único objetivo que nos resta este ano. E o craque Neto? Está maluco, olha a felicidade do garoto. Eu já disse isso, Deus existe. Tem muita gente que acha que não, e que está tudo bem. Agora, fala a verdade, os porcos ontem vai, pá, perde Deus e Deus já deu. Que já era para tomar uns quatro, né? Porque o time do Botafogo é muito bom. É o melhor time hoje do futebol sul-americano, é o Botafogo. Mas é um time que muitas vezes, ele tem tanto medo de perder, mas tanto medo de perder, que acontece aquilo que aconteceu ontem, era dos dois gols da equipe do Palmeiras, depois de uma bola muito bem batida pelo Gabriel Menino. Mas a crise no Palmeiras não foi do jogo de ontem para mim. É, na onde não escalava os caras que tinham que escalar. É, quando o Capelanes disse que o ambiente não estava bom em relação àqueles que jogavam. É, quando você percebe que comissão técnica briga toda hora, quando você não ganha, quando você perde essas coisas lá dentro e vai acontecer, ela vai lá dentro, meu irmão. Zé Rafael não está jogando nada há um bom tempo, mas não é um bom tempo. Rafael Veiga já não é mais o cara, o Dudu não é utilizado em nenhum momento. Quem que está jogando muito? Flaco Lopes, que ficou de dois a três anos, mais ou menos, né, Veloso? Dois anos, primeira temporada. O único jogador, tecnicamente, que joga é o Flaco Lopes. O Rony, que toda vez que entra, ele é decisivo. Mas aí, você tomou o chocolate no primeiro jogo e no segundo. Tomou quatro gols. Há quanto tempo que a gente... Vamos lá, e outra coisa. Há quanto tempo que o Palmeiras, que é dirigido pelo Abel Ferreira, há quanto tempo que toma quatro gols em dois jogos? Há quanto tempo que o time do Palmeiras deixou de tomar gols? É um time que dificilmente toma gol. É um time que dificilmente perde na dividida. O Palmeiras, há um bom tempo, está em crise. Mas a gente só fala da crise quando perde. A gente já colocou aqui alguns fatos em relação... Olha o Rafael Veiga. O Rony na reserva toda hora. Aí, a lateral esquerda que não joga. Aí, o Gustavo Gomes, mal pra caramba, em determinados jogos. Vai lá e toma... Na Libertadores. Se colocar aí, eu não me lembro quando que o Palmeiras tomou quatro gols em dois jogos na Libertadores. Eu não me lembro. Eu não me lembro mesmo. Mas isso já estava já meio que... Há uma esperança, porque perdeu de dois a um. Mas pra quem entende de futebol, ou pra quem pensa em futebol, é óbvio que o Palmeiras tinha a chance e mostrou ontem lá. Mas só que é o seguinte. O que o Botafogo fez, meu irmão? E ainda mais, hein? O senhor Arthur Jorge, quando tira o Igor, ainda ajuda o time do Palmeiras. Ajuda o time do Palmeiras. O goleiro, o John, tomou um frango para não dizer dois. Porque goleiro bom, meu irmão. O cara cabeceou a bola e está dando gol, velho. No chute do Rony, não tem que fazer isso aqui, não, rapaz. Igual o rei de bol. Não, meu irmão. Não, vai na bola e a bola. Pum, pega a bola. A bola quica ainda. Só que o Palmeiras é discussão. É tal de João Martins que briga toda hora. É tal de Abel que toma tudo cartão toda hora. Chega uma hora que os caras que estão lá dentro já não escutam muito as mesmas conversas. E jogador de futebol é assim. Que, por sinal, jogador de futebol é igual prostituta. Não tem diferença nenhuma, viu? É que as pessoas não gostam de falar isso na televisão. É isso mesmo. Não tem. Jogador de futebol é uma raça muito difícil de lidar. Quando está ganhando, todo mundo é bom. Todo mundo. Os 11 só. Porque os 20 e os outros, os 11 não é. Não tem ambiente bom. É jogadorzinho que fica lá na reserva e fica cornetando. É o cara que não joga, que está ali para encher o saco. É goleiro reserva que torce contra. É goleiro com goleiro que não se dá bem. Não vai nessa, não, meu. Ah, mas o Corinthians está na última posição. Está mesmo. Sabe por quê? Porque os jogadores não têm humildade de fazer o que o Hugo fez. Não tem humildade de jogar do jeito que o Iro Alberto jogou doente e ninguém sabia. Você pega o Igor Coronado que tem chance pra caramba. É um dia e não fica na reserva. Outro dia está com desconforto muscular. Outro dia é a cintura. Olha a mentira hoje. Departamento médico hoje. Do Brasil inteiro. Ah, ele está com desconforto no quadril. Quadril. Quem teve desconforto no quadril e ganhou três Roland Garros? Foi o Guga. Três Roland Garros. Qual outro brasileiro que vai ganhar três Roland Garros? Esquece, irmão. Não existe. Vocês nem sabem quem foi o Guga. Nesse país aqui. Aí o Palmeiras treina sempre não sei o quê. Sempre não sei o quê. Chega uma hora que não escuta mais. Tem aí, Cascão, a crise do Palmeiras antes desse jogo? Porque é o seguinte. Ganhou o Paulista. Não ganha a Copa do Brasil. Perde pro Flamengo. Que já era pra ser uns quatro no jogo de lá. Perde a Supercopa. Perde a Supercopa. São Paulo. Pro São Paulo. Perde a Libertadores. Aí é uma visão de estratégia do que vai ser feito. Contratou Felipe Anderson. Contratou Aníbal Maurício. Eu não sei se esses caras vão estar preparados igual os outros tiveram. Pra mim até o time é melhor. Tecnicamente. Eu acho até que é o time melhor. Tem mais opções, Abel. Não tem mais opção? Mas ó, Abel. Não consegue mais fazer aquilo que faz. Aí acaba o jogo até. Ai, bate pau, meu irmão. Pra ele tomar quatro gols, meu irmão. Você tá de brincadeira. Eu não mandei botar isso aí. Vamos colocar outro. Não, não. Não, não. Eu quero a crise aí de tudo. Aquilo é combinou, Cascão. Eu quero o Capelanes. Eu quero ele falando. Eu quero o Pau Torano. O Pau Torano. Porque hoje, qual a felicidade? Aí veio os Curitianos. Tô falando eu. Felicidade. Olha os Curitianos. Olha os Curitianos. Todo mundo na internet. Mas teve uma noite tranquila. É, caramba. Mas olha que fase que tá o Corinthians, hein? Não, tem que falar a verdade, irmão. Não tem comparação com o Corinthians com o Palmeiras hoje, meu. Os caras perderam um ano, mas já ganharam seis anos seguidos. Esse ano é um ano perdido pro Palmeiras. Mesmo sem ganhar o Brasileiro. Ó, ano pra time igual o Flamengo e o Palmeiras é Copa do Brasil e Libertadores. Aí depois você briga pro Brasileiro. Campeonato Regional, Estadual. Aí tá tudo. Mas o Palmeiras, o investimento que fez, incompetência da Dona Leila. Incompetência do Abel Ferreira. Incompetência da Comissão Técnica. Incompetência dos jogadores. É incompetência você tomar quatro gols. Em dois jogos da Libertadores e um time como esse. Mas eles têm crédito. E muito crédito. O Abel, a Comissão Técnica, tem muito. Mas eles passaram do limite em relação ao que eles fizeram esse semestre. É briga com todo mundo. É juiz que não presta. É fulano jogando responsável, dá de cima de todo mundo. Chega uma hora, irmão, que não dá. É só ver tecnicamente o que os jogadores estão jogando. É briga entre o jogador. É o Dudu que não joga. É o Dudu que fez o que fez com o Cruzeiro. Tudo isso lá dentro, em qualquer ambiente. Eu tava falando com o Salve aqui. Se a gente tem um ambiente bom aqui, eu nunca briguei com o Veloso nem com o Souza. A verdade, às vezes, eu passo do limite. Às vezes, eu falo demais. Eu até mudei um pouco. Mas a gente nunca brigou. Quem veio aqui e brigou, eu tirei. Deixe nos comentários sua opinião. E se chegou até aqui, se inscreva em nosso canal.